A partir de 2016, as operadoras de planos de saúde vão ser obrigadas a oferecer um histórico de utilização dos serviços para os beneficiários. As informações individualizadas, como dados cadastrais, registros de consultas e exames, vão estar no próprio site da operadora e terão acesso restrito. As operadoras vão ter até agosto do ano que vem para apresentar o primeiro informativo.